Hoje é dia 8 do 7 de 2022, são 16 horas e 30 minutos em Franca, São Paulo. Uma sexta-feira, bastante ensolarada, 24 graus. Uma tarde sem nuvens. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra. Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é uma obra canalizada por Roger Bottini Paranhos. Roger Bottini Paranhos, nascido em Porto Alegre, deixa a porta para mim, Bernardo. A capital do Rio Grande do Sul. Onde reside desde 1969, formado em administração de empresas pela PUC e pós-graduado em sistema de informatização e telemática pela Universidade Federal, trabalhando no Banco do Rio Grande do Sul como analista de sistemas. É médium desde a infância, quando passou a perceber a presença de espíritos necessitados e, posteriormente, instrutores da espiritualidade maior, que o convocam para o trabalho de divulgação que ora realiza. na divulgação de verdades imortais. Atualmente, dedica-se em especial missão em promover e divulgar a visão espiritual do terceiro milênio. Universalismo Crístico, que é justamente o tema central desta obra. Pela editora Conhecimento, Roger, publicou dez obras. Esta é a sétima delas. A primeira dela, no ano de 2000, A História de um Anjo, A Vida em Outros Mundos, Sob o Signo de Aquário, no ano de 2001, Narrações sobre Viagens Astrais. No ano de 2002, A Revolução Espiritual do Antigo Egito, através da obra Akenatónica. Em 2004, Orientações Espirituais para o Terceiro Milênio, Sob o título A Nova Era. Em 2004, ainda, o libertador de Israel, Moisés. No ano de 2005, Moisés, novamente Moisés II, Em busca da Terra Prometida. No ano de 2007, esta obra, Universalismo Crístico, O Futuro das Religiões. Depois desta obra, Roger produziu mais três obras. Inclusive, uma delas, sob o título Universalismo Crístico, de uma maneira mais ampla. O Futuro das Religiões é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro. A busca consciente de espiritualidade em oposição à submissão religiosa atual que escraviza ao invés de libertar. Adotando uma metodologia simples e filosófica, Hermes, baseia-se em três alicerces principais, no qual apresenta a ideia central que procura unir os ensinamentos de todas as religiões e propõe um mecanismo evolutivo para que o tema se torne sempre atual e dinâmico, resolvendo o maior problema das religiões. Estagnação em meio a um mundo em constante movimento. Em desdobramento espiritual, Roger visita as esferas espirituais superiores e regiões sombrias do astral inferior para obter opiniões a respeito desta obra. Então, ele obtém a opinião de magos negros e mestres de luz. Uma segunda parte desta obra, o autor Hermes, na relação dos preclusores da nova era, para implantar na Terra a visão espiritual do terceiro milênio, com leveza e idealismo emocionante. O jovem Rafael, orientado pelo alto ao lado de sua alma gênia, Érica, impressiona multidões com a sua sabedoria e lucidez espiritual. O seu teocínio, inspirando idealistas e silenciando o homem. Ortodoxos, mas retrógrados. Rafael, um rapaz de 17 anos, tem lá os seus insights, tem a sua lucidez espiritual em aberto, e junto a ela, ele tem uma segurança a respeito dos valores espirituais, que é como se pudesse dizer que uma alma antiga tem um corpo jovem, de 17 anos, um corpo esguio, um rosto muito belo, cabelos longos ao ombro, castanhas, e a sua maneira de dizer, de agir, era a tamanha que cativava qualquer um com quem conversasse. Seu pai, Paulo, um próspero vendedor de seguro, um homem rico, com a sua esposa e o filho, que parece que é um filho único, tem uma vida regalada, numa região nova, na capital paulista, e o pai, no final, depois do almoço, vamos dizer assim, ele sai para comer alguma coisa e na praça ele vê um pregador, um senhor, meia-idade, rosto suado, bíblia rota sobre o sovaco, gritando, três loucadamente, na praça, exigindo, praticamente, que as pessoas se aprependessem, para que lembrassem da mensagem do Cristo, que o fim dos tempos está próximo, e coisas que tais. Então, o pai fica muito preocupado, e observando que seu filho tem uma tendência bastante ligada à parte espiritual, ele resolve sair mais cedo. Um senhor, que fica, geralmente, até oito horas da noite, por volta de quatro horas da tarde, desmarca os seus compromissos, e vai para casa, e encontra o rapaz estudando, muito diferentemente da própria esposa, que estava ali curtindo no final de tarde, na piscina, no imóvel. E ele desabafa as suas preocupações com a esposa, e ela, com uma atitude simplista, e ao mesmo tempo própria daquelas pessoas que têm uma visão superficial da vida, diz para o marido, olha, basta você cortar a mesada dele, faltou dinheiro, ele vai ver que a coisa não era muito por esse lado. Mas Paulo conhece relativamente bem o seu filho, não tão profundamente quanto deveria, entende que não era tanto por aí não, se o rapaz estava, na verdade, mais preocupado com a fortuna da família, que certamente ficaria nas mãos de Rafael, e observando a tendência franciscana que é o Rafael, ele imaginava que logo que ele se fosse, o jovem daria tudo aquilo que tem aos pobres, e seria mais um pobre. Então, ele vai conversar com o rapaz, e ele está ali junto ao computador, estudando, e depois de um diálogo de algumas horas com ele, ele percebe que o rapaz realmente tem algo de especial. Ele recebe a informação de que no dia seguinte, era uma sexta-feira, final do expediente, no sábado, no domingo, haveria um fórum para que ele expusesse esse tema justamente a respeito com o mesmo título, do universalismo crístico, e Paulo vai escondido, observar o desdobramento, a evolução do seu garoto, e observa que realmente há alguma coisa de especial. E ele fica tão fã que começa a acompanhar quatro, cinco outros fóruns consecutivos acontecem, onde tema a tema esses fundamentos do universalismo crístico são expostos e depois ele começa a entrar em temas particulares, temas especiais que são preocupações de todos os tempos, mas que estão interferindo década após década, século após século na vida das pessoas que resolvem pensar. As pessoas de um modo geral elas são escravas, são cabrestadas por prepostos, ilídias espiritualistas. e aqueles livres pensadores geralmente têm problemas, então Paulo observa que seu filho tem um futuro grandioso pela frente, muito maior do que qualquer valor financeiro que fosse motivo da preocupação que ele, Paulo, poderia ter. o romance ele vai apresentando tema após tema e inclusive narra ocorrências muito interessantes que se dão junto a Rafael sobre um quiosque à beira da piscina de sua rica casa, de sua rica vida particular, porque em seus 17 anos Rafael não teve qualquer problema financeiro, eu acredito que Hermes fez fazer uma analogia da vida de Siddhartha Gautama com a vida desse jovem, um indivíduo que em meio a fartura, em meio a vida regalada, desconhecendo qualquer dificuldade material, social, que as injunções carnais possam ofertar, mesmo assim aquela alma antiga, aquele corpo jovem, em meio até em toda aquela ilusão que era enxertado por seu rico papai, assim como o pai de Siddhartha Gautama, o Marajá, o Sultão, tentou isolá-lo de todas as dores, todos os sofrimentos, doenças, morte. Rafael, ele tem a sua vida social normal, mas tem uma visão espiritualista muito desdobrada, muito especial, a ponto de ser um João Batista, vamos dizer assim, do terceiro milênio. curiosamente, a obra aponta para justamente essa figura do precursor, precursor da nova era, aquele que é a voz que clama no deserto para todas as livres espiritualistas, para que retornem suas origens e retirem o cabresto desses enxertos que de século a século vão se acumulando, poeira que vai caindo nesta luz crística que já emana em cada um de nós e que deveria ser as casas espiritualistas uma escola que nos fizesse resgatar, nos fizesse desenvolver, nos aprimorar nesses valores e no entanto nada mais fazem do que nos obrigar a uma ritualidade a uma vida superficial que poderia ser comparada a mais um encontro social do que realmente um encontro consigo próprio ou com a fonte criadora. Então, Rafael já fez alguns fóruns, alguns encontros procurando apresentar a sua mensagem e curiosamente ali na beira da piscina sob a copa de uma grande árvore bela, frondosa, generosa entre pássaros, insetos, borboletas e tudo aquilo que a natureza pode apresentar em termos de belo, de perfume, de cores. um anjo, um ser encarnado se apresenta quase que sob o sol do meio-dia e diz a Rafael que ele, Gabriel, é um nome que ele se auto-intitulou, mas que junto aos cartórios e ao registro civil, ao CPF, ao RG, aqui na terra poderia ter outro nome. Então Gabriel diz que ele, Rafael, assim como outros 317 precursores, tem por missão preparar o caminho para que ele, Gabriel, traga a sua mensagem, justamente que é o teor contido nesses apontamentos. Então Rafael vai se desdobrando dias após dias. Na última leitura nossa, Rafael está ali sob a piscina e como é um espírito antigo, já acendido espiritualmente, ele recebe a visita de Eduardo, Tadeu, Érica, que é a pretendente do Rafael, e Laura, que é a pretendente do Tadeu. E os quatro amigos chegam e observam que Rafael está sem camisa, em atitude de profunda introspecção e do seu peito, como se ele fosse um abajur vivo, uma luz violácea azulada, ela se irradia e eles começam a olhar aquilo e não só bastasse isso, os pássaros se aproximam do corpo de Rafael. borboletas, enfim, a natureza se congratula com aquela vibração que Rafael emite naquele momento e então ele é questionado pelos amigos o que estava acontecendo, né? E aí um diálogo muito bonito se estabelece entre eles, diálogo esse que já colocamos no bloco anterior. então agora Rafael vai continuar o seu diálogo, porém apresentando aquilo que aconteceu à abelha da piscina para um público maior, né? Então nós estamos no capítulo 11, página 232 da primeira edição de 2007, onde tem por título o karma e o poder interior. Porque ao mesmo tempo em que Rafael tem o karma, a lei de causa e efeito, as leis do eletromagnetismo a serem expressas no segundo pilar de sustentação do universalismo crítico, ele fala a respeito do livre-arbítrio, né? com a relação que existe entre o karma e esse ligamento que todos temos. Na reunião seguinte, duas horas antes do início da exposição, Rafael, a exposição de Rafael, o auditório já estava lotado, veja bem, não havia notificações, não havia intimações que saíam do cartório para a casa das pessoas que iriam assistir a essa reunião, simplesmente um convite, né? E pessoas de todas as líderes espiritualistas estavam ali presentes. Algumas pessoas buscavam cadeiras em um anexo, olha só, para dispô-las pelos corredores de acesso do auditório. Isso já acontecia nos fóruns anteriores. Na primeira reunião, preparada para 200 pessoas, 30 pessoas compareceram, na segunda, terceira, quarta, já lotavam o auditório, muito embora sempre houvessem aqueles retrógrados, que tem lá as suas maneiras particulares de ver a espiritualidade, de ver a imortalidade e tentavam impor seus pontos de vista e Rafael, sempre humilde, dizia que ele não está impondo nada, ele está expondo e que está aberto ao contraditório daquilo que ele diz. Os mais jovens já se conformaram com se sentar no chão ou se recostar nas paredes. Adeu e Laura, o casal novo, o novo casal, amigo de Rafael, corriam de um lado para outro. Laura é recém-chegada, ela conheceu Rafael justamente nesse último final de semana onde o peito de Rafael estava iluminado, os pássaros, a natureza atenta, em volta, e ela falou, poxa, para ela foi um choque. Seus rostos estavam repletos de alegria, tanto por ajudar naquele trabalho maravilhoso como pelo prazer do convívio de corações tão especiais, tão atípicos nos dias de hoje e a cada dia se sentia mais a necessidade de um dos outros nas conversas diárias. Então, Tadeu comenta com Laura, Laura, você não pode imaginar como este auditório estava vazio na primeira reunião. Eu fiquei até um pouco decepcionado, só disfarcei para não desestimular no Rafael e veja hoje que loucura, meu Deus. O jovem rapaz passou as mãos nos cabelos irradiando de Laura, né? Irradiando toda a sua felicidade. A Laura, uma morenita, sorriu com seus marcantes olhos negros e diz em voz amável, você gosta muito de Rafael, não é, Tadeu? Tadeu faz um sinal, uma quiescência com a cabeça de maneira afirmativa. Rafael é mais do que um irmão para mim, Laura. O que eu puder fazer para ajudá-lo nesta sua sacada, nesta sua empreitada, empreitada fantástica, aliás, eu certamente estou nessa. Tadeu tem razão no que falou em, aliás, Tadeu continua dizendo, Rafael tem razão no que falou em nosso último encontro, junto à piscina, aquele momento em que luz saía do peito de Rafael, nós somos como que carros dirigido, nós somos como que carros dirigido à noite, só conseguimos enxergar até onde os faróis alcançam, mas com Rafael, ah, Laura, isto é diferente, a visão dele parece ir um tanto mais além, é como que a centenas de quilômetros à distância, eu admiro muito por isso o Rafael, são visionários como ele, que modificam uma grande parte da humanidade no campo da espiritualidade, eu vou me sentir muito orgulhoso em poder colaborar de alguma forma para isto, então com empolgação no olhar, Tadeu se aproxima de Laura e diz, algumas vezes me pergunto, será que os discípulos de Jesus tinham a real noção do que estavam vivendo? Coloquemos o dia a dia de Jesus com os discípulos nos tempos atuais, como seria isso? Creio que não, com exceção de alguns mais sensíveis, pode ser delírio da minha parte, mas creio que Rafael descobriu a pedra filosofal que transformará o mundo para o terceiro milênio, e não me retiro ou não me refiro só às questões espirituais, mas de uma maneira geral, Rafael tem uma visão muito ampla a respeito das coisas, se ele realmente está fadado à estrada para a geração dos eleitos para a nova era, isso vai desdobrar a todos os campos da atuação no futuro da humanidade, Laura, sorri magnetizada pelas palavras de seu futuro, né? Companheiro, Tadeu, e num gesto impulsivo abraça e o beija, o jovem rapaz fica sem reação enquanto ela o magnetiza com seus olhos e diz, Tadeu, você é uma pessoa maravilhosa, Rafael deve agradecer aos céus por ter um amigo tão fiel, espera um dia receber esta mesma amizade de você, Rafael, a amizade, né? Tadeu fica profundamente emocionado com essas palavras e perde o leme dos seus sentimentos e também perde um pouco a capacidade do raciocínio, então, de uma certa forma improvisada, ele vai dizendo Tadeu fica profundamente emocionado com essas palavras, perde o leme dos seus sentimentos e um pouco do raciocínio, e ele diz de uma maneira quase que improvisada, ah, você pode receber um sentimento maior do que esse que dedico a Rafael, Laura, ah, você pode ter todo o meu amor, a linda morena não soube o que dizer, ela que de sua vez então fica desconcertada, então os dois ficam como que bobitos parados no meio das cadeiras em meio ao burburinho do público e eles se focam um no outro e não estão nem aí porque acontece ao redor e aquele público ali ao seu redor nem parece perceber aqueles laços afetivos que se desdobram em torno do casal, eram como que anjos invisíveis ao meio do público Tadeu se aproxima lentamente de Laura com o coração pulsando quase a sair pela sua boca toca com os seus lábios os lábios de Laura naquele instante os dois tornam-se um só e uma energia pura circunda de um para o outro olhos fechados esquecem o mundo ao redor e se completam um no outro em um instante todo especial que poderia ser dito até um instante mágico Tadeu poderia afirmar ou afirmar que o burburinho havia se transformado em música mas era apenas um delírio de sua alma apaixonada quem ama só vê o belo ao contrário das almas desequilibradas que parecem não perceber Deus em meio a toda a grandeza que pura que pulula ao redor de cada vivente que todos estamos destinados a nos ocupletar nos dos potenciais que possuímos em cada um de nós mesmos e nos ocupletar nos de toda essa sua obra para isso basta se inteirar do empoderamento do amor tadeu poderia enquanto isto Rafael e Érica estavam nos bastidores espiando a imensa plateia Érica pulava se apoiando nos ombros de Rafael um tanto um tanto exagerada na comemoração era muita felicidade aceitação e o reconhecimento do público em meio aos compreensíveis esforços de Rafael mas que certamente era a sua pureza de alma era a sua segurança junto a fonte criadora que emanavam bem-estar que é como alegria alegria a festa é cobiçada em todos os momentos de qualquer viver Rafael abraça com carinho Érica também muito contente olha para os lábios encantadores que havia tanto tempo convidando para um deleitoso demorado e incontido beijo veja Érica acreditamos que nada nos é impossível o universo certamente conspira com quem se sintoniza com ele Érica sorri e diz com alegria você faz isso com tanto amor Rafael com tanto idealismo que é impossível que o resultado seja diferente você nasceu predestinado para transformar tudo que toque como a luz que espanta a escuridão onde quer que passe Rafael então fica um pouco envergonhado na verdade todos podemos realizar o que sonhamos mas para isso é necessário desejar como se já fosse real fazer o esforço pessoal de estar à altura o resto é com altíssimo Érica faz um gesto afirmativo concordando com as palavras de Rafael e ela não consegue desviar o seu olhar do olhar do rapaz e duas grossas lágrimas escorrem nos olhos de Érica Rafael sorri e pergunta ora o que foi porque está chorando ela seca as lágrimas com o antebraço e sorrindo responde ah Rafael lágrimas de felicidade como estou feliz por estar aqui com você felicidade esta que não há como conter apenas as lágrimas conseguem contrabalançar o que sinto na minha alma tem que desabafar e as minhas lágrimas dizem do que vai minha alma ele abraça Erika e diz com carinho ah querida Kika Erika estranha por primeira vez ela ouve essa palavra e diz Kika da onde você tirou isso como você inventou esse apelido para mim Rafael fica sem jeito e responde não sei sinto você tão próxima de mim que não resisti é como se eu tivesse que acalentá-la entre os meus braços Erika sorriu e sorriu sem jeito sem mais conter lágrimas e então continua chorando e entre as lágrimas ela diz só não me diga isso Rafael em uma lua crescente como esta os dois riram se abraçam com intenso carinho e irradiam ao redor de si uma felicidade Erika então diz Rafael vamos lá deixe essa luz que mora dentro de seu peito iluminar todos os presentes eu sei que hoje você falará para um público de mais 300 pessoas certamente em um futuro relativamente próximo nem sei se haverá como contar o número de pessoas Rafael retribui aquelas palavras com um beijo com um ósculo na testa de Erika e diz Deus que ouça meu amor Rafael então vira-se em seguida para o palco E Erika fica estática coração batendo forte não sabe se pelo meu amor recém dito ou em continuidade a emoção a preocupação natural pelo resultado do evento suas mãos suam bastante Rafael disse meu amor será que ele disse isso sem perceber será que era isso mesmo que ele queria dizer ai ai de qualquer maneira Erika Erika se sentia como se tivesse ganhado todo o mundo todo o mundo inteiro para si ela ergue os olhos para o céu e ensimesmada de mãos encontro ao peito gratidão meu Deus obrigada Jesus Ah que presente deste-me o maior dos tesouros Rafael e a sua sabedoria e o seu amor Naquele instante uma voz dentro de si diz Menina você também pode realizar tudo o que desejar basta crer em si mesmo e continuar mantendo o seu coração iluminado o amor puro o amor verdadeiro abre todas as portas do mundo você nasceu para ser feliz Kika Erika então agradece pela oportunidade de ouvir essas palavras é um anjo que sentou-se numa das cadeiras lá na frente para assistir a exposição e ela também repete o mesmo ato para observar aquela atitude natural serena desembaraçada e Rafael seu grande amor Rafael seguro de si aproxima-se da mesa principal sob fortes aplausos ele olhou para o público com carinho e procura um a um daqueles que conhecia ao ver os amigos que acompanhavam seus passos desde a primeira reunião ele se emociona havia ali as freiras Silvio o ateu fiéis de várias denominações religiosas que já demonstraram respeitar a sua mensagem a sua palavra a sua sinceridade seus propósitos amigos universalistas como ele próprio todos estavam presentes e aparentemente se sentindo só cada qual dos presentes estava estava como que no mundo em apartado vendo a sua frente somente aquela estrela mística Rafael o auditório estava lotado e cada qual dos presentes se sentia em um imenso vazio ao observar aquele canal quantas vozes que você vai gravar? muitas 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 você quer sentar perto de mim? quantas? você quer sentar aqui perto de mim? qual número? montam 20 quantas? um monte beirada eu não sei até os 100 até os 100 você quer sentar aqui perto? até os 100 você quer sentar aqui perto? conta o número até os 100 vem cá senta aqui está gravando você está atrapalhando o vovô vem cá senta aqui vem cá senta aqui pertinho falta duas né? é posso continuar? eu parei de falar ah, você viu né? então assim deixa eu continuar depois disto Rafael olha para a assembleia completamente lotada não havia espaço nem para que se caminhasse era necessário apoiar-se nos ombros dos que estavam sentados no chão para se locomover naquele amplo e vazio auditório Rafael com olhos marejados fez várias vezes um movimento afirmativo com a cabeça as pessoas podiam imaginar os pensamentos de Rafael naquele instante certamente era como que um sentimento de felicidade de realização em meio a um objetivo almejado almejado por ele e tantos daqueles outros que o assessoravam neste e no outro lado do plano da vida pouco antes de suas primeiras palavras Rafael vê seus pais seu papai e sua mamãe lá no fundo do auditório Paulo não conseguia conter as lágrimas de alegria e o orgulho de ter junto a si aquele anjo todo especial a mostrar-lhes um caminho pelo qual jamais imaginava estar trilhando até aquele dia em que aquele suado pregador com a Bíblia debaixo do sovaco fez procurar o rapaz no final do expediente sua mãe parecia agora estar mais tranquila feliz em ver como seu garoto era famoso querido importante era tanta gente de tantas de tantas faixas sociais de tantas linhas espiritualistas filosóficas intelectuais estavam presentes poxa meu garotinho meu bebê Rafael então pega o microfone e com uma desenvoltura incomum para um jovem de 17 anos ele inicia sua sua exposição boa noite queridos amigos mais uma vez agradeço a todos os presentes pela confiança pela boa vontade e por terem deixado do lado de fora todas as suas preocupações prevenções e ideias enraizadas ao longo de tantos e tantos anos de doutrinação qualquer que ela seja hoje é um dia muito especial para mim pois estou me sentindo algo muito parecido com aquilo que um garotinho sente quando seus pais vêm vê-lo em uma apresentação escolar e meus papis estão lá no fundinho me assistindo por sinal todos riram com aquelas palavras naturais espontâneas e emotivas de Rafael dita certamente com segurança e sem perder a sua postura a sua segurança aquela noite era o prelúdio ou o prenúncio de paz ao contrário das reuniões anteriores onde haviam polêmicas tensas envolvendo religiosos que estavam mais interessados em jogar areia no alimento que dali emanava do que em aprender alguma coisa de qualquer maneira essa reunião prometia prometia muito bastante harmonia e uma linfa pura de muita sabedoria paul o genitor de Rafael faz um sinalzinho de gratidão por ter sido referido bem como Beatriz sua companheira e ela toda toda emocionada beija as mãos de paul de paul e e ponhas junto ao próprio coração ah então é verônica falei o nome errado então verônica faz a mesma coisa que o paul dá lá o seu sinalzinho de aquiescência de sucesso de energia positiva para o seu garotão e agora ah os seus olhos marejados embaçam a sua visão mas ela mesmo vislumbrando em meio as névoas como que uma vidraça embaçada pela chuva pela pela neblina ela vê as luzes a irradiar e seu garoto e ela deixa outras lágrimas correrem quentes pela sua face Rafael de sua parte se concentra no tema a ser abordado inicia sem qualquer dificuldade a maior naturalidade dizendo o seguinte queridos amigos algumas vezes nestas reuniões fui fui mal compreendido acusado de ser parcial como a defender ideias em particular em particular como a o espiritismo hoje vou abordar um tema que precisa ser revisto dentro da doutrina espírita refiro-me ao conformismo do karma gostaria de dizer sobre o poder de transformar a própria vida poder este que advém de cada um de nós que somos emanações da própria fonte criadora do próprio pai do céu como referiu Jesus filho de José o karma meus irmãos ou lei de ação e reação possui a finalidade de fazer com que compreendamos para que vislumbremos reconheçamos a ação da justiça do pai uma lógica divina inclusive ele é o ponto fundamental da segunda licença do universalismo crístico como já explanamos em reunião anterior o karma nos permite entender o porquê porquê de explicação de situações vividas que são fruto de um passado comprometedor ele nos permite um processo de reconstrução e reformulação de nova estratégia através da identificação de pontos a serem melhorados o karma não deve servir de justificativa de acomodações em eventuais fraquezas que identifiquemos em nós mesmos que o karma não deve ser motivo de resignação de inoperância pelo contrário a maneira com que eu pretendo apresentar temos que ser proativos temos que ser protagonistas de nossa própria história o tempo todo o cenário que nos apresenta as opções transadas as opções anteriores ele nos oferece as circunstâncias em que nos equivocamos circunstâncias que nos levaram a derrocada ao desmérito mas sempre se colocássemos o karma como se fosse uma porta fechada é como se ao mesmo tempo a nossa proficiência certamente deslumbrará umbrais portais janelas como diz o poeta aonde as portas se fecharam então o karma está sujeito ao nosso inverbíquio ao nosso ao nosso empenho para fazer um novo futuro diante de um passado que não podemos retornar para fazer diferente os nossos erros são técnicas que a providência divina nos favorece para que saibamos o que não vem seguir aliás as tentações as manias antigas os hábitos enraizados dizem no que escolhemos não no que nos foi imposto se aquilo nos trouxe embaraços pontas soltas acúrios em meio a estrada então é momento para decidirmos sobre outra estratégia e a melhor delas é o amor exarado pelo modelo guia da humanidade ultimamente tenho observado muitas pessoas que creem na reencarnação e utilizam o o verbete como justificativa de sua acomodação em sua zona de conforto eu não posso isso é porque é o meu karma dizem a minha vida é assim porque é o meu karma dizem também assim eu casei com uma pessoa má porque lhe causei mal na vida passada afirmam outros eu casei com uma pessoa porque causei mal aquela pessoa e assim por diante esqueceram da visão pessimista de que nós nascemos apenas para pagar karma aliás esqueçam-se da visão pessimista de que nós nascemos apenas para pagar karma meus amigos não é essa finalidade da lei divina de ação e reação na verdade devemos estudá-la somente de uma maneira geral para entender a lógica divina a reger todas e cada uma de nossas vidas mas jamais ficar procurando aplicá-lo o tempo todo no momento presente se não nos entregaremos a um machismo improdutivo improdutivo e muitas vezes fantasioso quantas vezes já se ouviu uma expressão do tipo que porque ele não sabia que era impossível ele foi lá e realizou e foi lá e assim o fez então os pensamentos prontos que muitas das vezes não advém da fonte criadora advém de elucubrações temporais indivíduos tão tão rasteiros quanto nós mesmos e a gente pega como um pensamento que adveio do mais alto um pensamento que realmente nos alavanque e nos assegure tranquilidade paz instrução farol em meio às tempestades do dia a dia por isso é importante reavaliar constantemente tudo aquilo que se torne um hábito enviaizado um pensamento que seja recorrente em nosso mundo último temos que rever isso a cada instante tudo na vida é renovação tudo tudo na vida é mudança então por que pegar determinados aforrismos como se fossem verdades prontas um caderno de receitas eu particularmente que estou lendo o livro passei em frente a uma óptica algumas dessas lojinhas escrevem ótica né e essa escreveu certinha óptica porque a óptica vem do nervo óptico e óptica vem do nervo auditivo ou seja uma ótica deveria vender aparelhos auditivos e não aparelhos corretores de refração visual e uma óptica vem de óculos então eu vi lá uma frase do tipo e ela é e ela é feliz porque é bela e ela é feliz porque é bela ou algo do gênero se a frase não estiver muito correta a beleza está ligada à felicidade será uma pessoa bela normalmente é muito perseguida se ela é bela em meio aos feios eu fiquei sabendo que tem um indivíduo lá da região da asiática que ele é tão belo tão belo que ele foi expulso de lá para não ser morto um rapaz muito bonito em meio a muitas pessoas não tão belas e precisou sair de lá de tão bonito que ele era então se de um lado a beleza abre portas diminui dificuldades para que a pessoa acesse a beleza o dinheiro o poder da mesma maneira trazem as suas respectivas cobranças digamos assim as cautelas né então quem escreveu isso lá e ela é feliz porque é bela foi muito superficial nessa frase então como diz o Rafael aqui todas as frases prontas né todos os aforismos tem que ser reveita reavaliados né o que Deus espera de nós continuou Rafael é que venhamos a nos predispor a nos tornarmos pessoas melhores a cada dia e não ficarmos procurando explicações sobre questões do passado que não necessariamente devem impactar no presente além do mais esse tipo de comportamento só obscurece a nossa luz interior quem se acredita maculado ou seja manchado pelo karma termina por se enfraquecer diante de grandes desafios e grandes obras a serem realizadas deixemos os karmas de lado ou a visão do karma de lado e pensemos que se existem obstáculos certamente somos filhos de Deus essências de sua de sua própria chama e possuímos poder realizador ilimitado então nada nos é impossível a Deus e aos seus prepostos aqueles que se identifiquem com esta ressone com a fonte criadora certamente devemos estudar o karma nos cabe trabalhar para que nos tornemos melhores a cada dia temos que povoar as nossas mentes com boas ideias boas intenções bons pensamentos boas emoções nos conectando com estes valores se queremos os mesmos para nossas vidas e não o contrário sintonizar com coisas ruins mesmo querendo negar essas coisas ruins acaba apenas por atraí-las não quero a doença é uma maneira de sintonizar com ela ao invés de não quero a doença eu devo afirmar eu quero a saúde para minha vida deixar de pulsar um sentimento de paz e de amor no coração deixar pulsar um sentimento de paz e amor no coração de maneira serena e tranquila infelizmente não estamos acostumados a desconfiar de tudo e a reagir de forma negativa ao nosso mundo ao redor que a nossa alma está condicionada a vibrar de uma maneira pessimista isso precisa ser mudado há uma necessidade urgente de reeducação dos nossos sentimentos dos nossos pensamentos vamos ter mais fé na humanidade nós mesmos nos nossos amigos companheiros de trabalho em todo aquele que cruze pelo nosso caminho julguemos menos amemos mais eu estou na página 237 nós vamos continuar na próxima leitura bernardo bernardinho bernardo bernardo vem cá rapidinho rapidinho bernardo eu estou desenhando estou desenhando senhor jesus nós te agradecemos por essa oportunidade para matiz a kenaton que juntamente com todos os seus companheiros magnetizem esta gravação para que cada um de nós e eu particularmente ao revê-lo possa sempre que nos momentos de euforia ou nos momentos de grande provação possa me reencontrar com esta energia e rapidamente melhorar para decidir melhor muita paz a todos gratidão a todos a todos a todos nos momentos Obrigado.